Eles se inspiraram no pop, reggaeton, merengue e zuque. O compromisso da banda é apresentar o melhor da música pop e pop latina, dando uma nova roupagem ao ritmo. E eles estão aqui para bater um papo gostoso e cantar para a gente. Léo, Sandro e Luca com vocês, banda Zucca. 12 anos de estrada, é isso? É isso aí, 12 anos nessa correria. Luta. Luta bastante, mas muito prazeroso para a gente. Logo mais agora que o mercado latino está se abrindo. Aqueceu, né? Aqueceu, junto com a Anitta, cantou com a Luma. Ficou bacana, né? E é legal que acaba trazendo de volta. Esse ritmo eu gosto muito, né? Eu acho que ele é um ritmo sensual, caliente. E é gostoso, ele nunca cai de moda. Ele pode ter alto e baixo, mas assim, a banda está aí, né? A prova disso é 12 anos de estrada. Com certeza. Gente, esses meninos, para vocês terem uma ideia, só numa novela que é a Flor do Caribe. Flor do Caribe. 14 músicas eles produziram só para essa novela. É isso aí. Que bacana. Como é que foi isso? Ah, a gente tem uma parceria com o Lani Palmeira, né? Que ele é responsável pelas músicas das cenas, né? Então, quando ele precisava de alguma música para tal cena, mandava o roteiro para a gente, a gente tinha que ir para o estúdio fazer a música de acordo com o personagem e mandar o roteiro. Além disso, tinha o Rafael Almeida, que nos apresentou, né? É, para toda... O Jaime Monjardim, a Itália Mara, que são nossos amigos. Então, teve toda uma história antes disso. Ah, que bacana! Mas o mais interessante de tudo é que nós tínhamos que gravar essas 14 músicas, produzi-las e composições em um mês. Nossa, é um tempo assim maravilhoso, né? Só que não, em um mês, 14... Foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas foi algo interessante. Foi para nós um aprendizado, assim, e um privilégio muito grande de ter feito parte disso. Lógico, é muito legal, né? Numa novela, de uma repercussão como a Globo, né? Sai um pedacinho de algum dos personagens? Consigo. A primeira novela que nós fizemos foi a Viver a Vida. Página da Vida. Página da Vida. Faz aqui, ó. Um pedacinho. Um pedacinho dela. Não se acabou, eu, tu, eu e eu, eu te dei o meu melhor, ensine a me olvidar-te. Não se acabou, eu, tu, eu e eu, eu te dei o meu melhor, o grande amor não se acaba assim. Opa! Que gostoso! E tem mais, né? Vocês estão lançando agora um CD novo, tá no forno, gente. Por isso que não dá para mostrar ainda, não tem nem capa ainda, né? Ainda não. Calma. É um projeto fantástico, não é? Que a gente está trabalhando com um grande produtor, um grande amigo nosso, um grande parceiro, Nivardo Paz. Música dele, produção dele. E a música, é uma música que Simone e Simaria gravaram, que é um sucesso no país inteiro, inclusive fora do país também, com grêmio e latino e tudo mais, né? Que bacana! Nivardo Paz cedeu uma das canções da Simone e Simaria, que fizeram sucesso com ela, para a gente fazer na nossa roupagem. Que sai um pedaço agora? Sim, o nome da música é Quando Mané é Bom. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, olha você ligando, passando mensagens, se não ligasse eu iria ligar, mas esperei sua reação. A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso, o teu cheiro ficou e meu corpo me aborou O teu gosto, o gosto do mel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, a abelha sempre volta É, que legal. Puxa vida, ficou bonita nessa roupagem. Ficou legal, né? Eu gostei. O Nivardo falou, meninos, pode gravar essa música, faz a roupagem que vocês quiserem que eu tenho certeza que vai ficar super legal e estamos super felizes, né? É verdade, elas vão gostar inclusive do trabalho de vocês, ver uma música delas nessa roupagem Na verdade, a gente já conhece a Simone de Cimarã, já nos acompanhava numa casa que tocavamos em São Paulo Uns 10, 12 anos atrás nós fomos amigos Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica ao som de mais um pouquinho de azúcar E não desgruda, não sai daí que eu volto já com essa banda super bacana e um ritmo latino Vamos lá 1, 2, 3 Olha como vai Me rimo, puedo pra gozar O la de acá Me rimo, puedo pra gozar Oye como vai Me rimo, puedo pra gozar O la de acá Se tu não sabes bailar Estás peleando no sol Oye como vai Me rimo, puedo pra gozar E a gente continua com a banda Azúcar aqui no estúdio do APTV. Obrigada, meninos. Olha, tá uma delícia bater papo com vocês. Nós estamos adorando estar aqui com vocês. Eu vi que você até dançou com o pessoal ali também, né? Lógico, menino. Esse ritmo é bom, viu? Lembrou meus tempos de menino aí. Faz tempo, gente, não tem ideia. Mas vamos lá. O que vai sair agora? Pro pessoal de casa dançar gostoso mesmo. Vamos fazer mais uma música que tá fazendo sucesso aí do Malu. O pessoal pede bastante no show. Feliz Celo 4. Oba, vamos lá. Azúcar. Vamos lá, baby. Apenas sai o sol e tu te vas correndo. Eu sei que pensarás isso me está doyendo. Eu não estou pensando em o que estás fazendo. Porque somos erros e assim nos queremos. Apenas sai o sol e tu te vas correndo. Eu não estou pensando em o que estás fazendo. Olha só, quero saber o nome disso aqui e disso aqui. Que bacana. Gente, olha o detalhe. Olha que bonito esse instrumento. Como chama? Isso aqui chama guira. Guira, prazer. Deixa eu fazer isso aqui, eu que dá esse som assim meio... É? É. Ih, não sei fazer isso não. De onde veio essa daí? De onde? De onde veio isso aqui? De onde veio isso aqui? Isso aqui veio do Chile. Isso aqui fabricado do Chile, especialmente pra mim. Isso aqui é feito personalizado. Olha que lindo, segura aí. Um artista, né? Bacana, veio do Chile. É usado muito na República Dominicana, pros merengues, pras bachatas. Olha, eu vou pedir agora pra você, Tiririca, chamar uma atração. Ô, menininha. É pra vocês que cantam muito bem lá do Pará e do Pará. É Ceará, eu acho que é mexida. Amado Batista. Princesa. O sacarioto, o sacarioto, o sacarioto, eu cheguei. Tem outro, tem outro. Eu tô com certeza ainda. Eu tô com certeza ainda. Tudo tem apelido. Tensão, atenção, muita calma nessa hora. Eu vou pedir pra gente primeiro fazer uma vaquinha pra bestada ali, né? Porque a calça dele, ó. Pois é. Isso aqui é calça de promoção. Isso aqui foi pagar pro mestre. Olha, é melhor vocês cantarem. É melhor, né? É melhor. Vamos cantar a saideira agora? Que pena, já tá acabando. Um prazer estar aqui com você. Puxa, uma delícia. Muito obrigado pelo convite. Muito gostoso mesmo. Muito bom estar aqui mesmo. Agora vamos fazer uma bachata de uma versão de uma música que tu não conhece, Stay by Me. Comissão de bachata. Pode dançar, fica à vontade. Obrigado, meu carinho, né? Por receber a gente aqui, o Azuca, nessa casa maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. A casa de vocês, sempre. Sempre à disposição, viu? Sempre à disposição. Muito obrigado, de coração. E pedir que Deus abençoe a todos, que esse programa seja sucesso o tempo todo. Olha, 267 cidades do interior do estado de São Paulo pelo SBT, a gente já tá ali, ó. Um abraço pra toda essa galera. Um abraço pra todos vocês. Um beijo pra vocês que estarem em casa. Prudente, Araçatuba, Rio Preto, todo mundo curtindo. A banda Azucar. E a gente vai, depois dessa música, a gente vai pro intervalo. E depois tem o Taiko, gente. Aqueles tambores japoneses, gente, que é maravilhoso. E que eu sou fã de carteirinha dessa turminha. Do Jun, da Aquina, né? A gente vai conferir depois do intervalo. Mas encerra aqui esse bloco com a banda Azucar. Obrigada, menina. Um abraço especial. Claro. Um abraço especial pro Márcio Papalardi, um grande amigo nosso, parceiro. E um abraço especial ao Nivar do Paz, que tá nos apoiando, dando aquela força pra gente. A gente fica muito feliz, viu, Nivar do Paz? Shows, seus eventos. Tá aqui, ó. Seus eventos. Deixa o contato aí, gente. Vai tá aqui, vai tá o contato. A gente não sabe de cabeça. Mas esse aqui vai aparecer aqui. Tá tudo aí no GC. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos cantar? Tudo de bom, meninos. Beijo. Obrigado, meu avô. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, parabéns. Bem-vindo, Saídio, obrigada.